Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o meu pé vacile O Senhor é quem me guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem me guarda É minha sombra à direita Ele guarda a minha alma E me protege contra o mal Ele guarda a minha entrada E a minha saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem me guarda Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem me guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem me guarda É minha sombra à direita Ele guarda a minha alma E me protege contra o mal Ele guarda a minha entrada E a minha saída E a minha saída E a minha saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem me guarda O Senhor é quem me guarda É minha sombra à direita O Senhor é quem me guarda Ele guarda a minha alma E me protege contra o mal Ele guarda a minha entrada E a minha saída E a minha saída Desde agora e para sempre Você vai me guarda O Senhor é quem me guarda Gente Joé Eu o meu sinal É que eu levia a minha Ele guarda a minha alma Ele guarda a minha alma E a minha sinal Ele guarda Ele guarda a minha alma Ele guarda a minha alma Ele guarda